Baile da FM, hoje eu quero perereca Baile da FM, hoje eu quero xerequinha Baile da FM, baile da FM Que foi lá na minha base de brasa Passa lá no canal do meu ano do GPL Só na minha base eu vou sentar devagarinho Ele não acreditou, eu disse espera um pouquinho Lá na minha base eu vou sentar devagarinho DJ, L, C, que só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer, J, N, sou faixa rosa Quarenta e sete, só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer, mano, mister, sou faixa rosa Eu sou sem sentimentos, mas minha chota te adora Que saudade de gozar nessa piroca Mano, mister, rapadinho, vem que hoje eu quero é tu Eu quero ser o peru O Maritaca só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro Flamengo, sou faixa rosa Mano, dois N só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer que pro Neymar sou faixa rosa Baile da FM, hoje eu quero perereca Baile da FM, hoje eu quero xerequinha Foi lá no baile da funk que eu avistei novinho Vamos pra minha base eu vou sentar devagarinho Ele não acreditou, eu disse espera um pouquinho Lá na minha base eu vou sentar devagarinho DJ, L, C, que só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer, J, N, sou faixa rosa 47 só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer, mano, mister, sou faixa rosa Eu sou sem sentimentos, mas minha chota te adora Que saudade de gozar nessa piroca Mano, mister, rapadinho, vem que hoje eu quero é tu Eu quero ser o peru O Maritaca só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer, pro Flamengo sou faixa rosa Mano, dois N só que enfia tudo na minha chota Só não vale esquecer que pro Neymar sou faixa rosa